A Associação Nacional dos Médicos-Peritos informou que o fim da greve foi determinado após um acordo entre o Ministério do Trabalho, Previdência e representantes da categoria. Os médicos-peritos do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, paralisaram as suas atividades por quase dois meses. Os atendimentos retornaram nesta segunda-feira, dia 23. No Paraná, cerca de 80% dos servidores participaram da paralisação que exigia reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Os médicos-peritos pediam reajuste emergencial de 19,99%, afirmando estar há cinco anos sem qualquer reposição das perdas salariais. A Associação Nacional dos Médicos-Peritos afirmou que boa parte da pauta foi atendida nas negociações. De acordo com o governo federal, os médicos se comprometeram em repor os dias parados para reduzir a fila de perícias. Cada perito poderá fazer até 12 atendimentos diários, conforme o acordo.